Olá meus amigos da TV Sergipano, e aí? Vai lá e assine aí no vermelhinho, você vai lá e inscreve-se no canal, tá? Para que possamos crescer ainda mais, tá? Aproveita, vai lá agora, tá bom? Olha, vamos falar sobre o decreto governamental, o decreto editado pelo governador Belivaldo Chagas que proíbe, por exemplo, a abertura de academias, de shoppings, de salões de festa, de salões tal, tal, muitas restrições mas infelizmente, ontem, na cidade de Capela, a prefeita realizou a abertura dos cestinhos juninos com a tradicional sarandaia eu juro que me falaram, não acreditei, só acreditei depois que vi essas imagens põe na tela que o povo quer ver 31 de maio, hoje já é 1º de junho, né? Ninguém sabe se pode fazer aglomeração, mas ali está, né? A organização da prefeitura fazendo a abertura dos cestinhos juninos de Capela, é uma tradição nossa mas está ali, ó Eu acho que essa prefeitura é dos Estados Unidos, ó Não podemos chegar perto porque corremos risco de vida Tem pessoas agressivas no meio Nós não somos admiradores da gestão Demos o zoom A gente produz o nosso município Capela não tem dona E essa festa é de todos E hoje, tudo inteiro Muito obrigada a todos vocês Muito obrigado a todos vocês Obrigada, obrigada por tudo mesmo Meninas Ei Tem que tocar uma onça, viu? Porque depois que eu virar, eu quero voltar Pode, Marinho Olha a Saranda aí, gente 31 de maio, 1º de junho Pandemia E aqui não tem negócio de evitar aglomeração, não Aqui é assim, ó Prefeitura da Capela promovendo aí aglomeração em geral, viu? Agora O governo está fechando, bago, derra, botiquinho Tudo que encontra pela frente E a Prefeitura Ela desrespeitou o decreto governamental Aí a gente pergunta O que é que vai acontecer? Vai ficar por isso mesmo? Porque a bodega do seu Tominho Teve que ser fechada O carro da polícia passou e fechou O salão do seu Antônio Também A barbearia de Itabaiana Ide E agora? A Prefeita de Capela Desrespeita o decreto governamental Vai ficar por isso mesmo? Se não quer que a notícia seja divulgada Não deixe que o fato aconteça Informou Douglas Magalhães